Resistências intrínsecas são diferentes de resistências adquiridas. E se no laudo de antibiograma que você recebe, não tem, discriminando o que é resistência intrínseca, o que é resistência adquirida, ou não traz simplesmente a resistência intrínseca daquela bactéria que foi isolada nessa cultura e antibiograma, então ou solicita para o laboratório, ou troca de laboratório para um que te forneça um exame melhor. Bom, resistência intrínseca é diferente da resistência adquirida. Por quê? Intrínsecamente, a bactéria já tem aquela resistência, então aquele antibiótico não faz nada na vida dela. Na resistência adquirida, ela pegou um gene, pegou um plasmídeo, tá ali. Alguma ação pode ser que tenha sobre a bactéria essa droga. Bom, e para terapias muito hard e que não vão ser uma coisa tão rara da gente se deparar com bactérias multiresistentes que não tem drogas para tratar, a gente vai ter que abrir mão e utilizar eventualmente algumas drogas em associações de drogas que forem resistentes. E as resistentes que são resistentes intrínsecamente, a gente nunca vai usar. Só vai usar aquelas drogas que foram consideradas com resistência adquirida. Então, é importante no laudo, você ver a qualidade do teu laudo quando ele traz as resistências intrínsecas diferenciadas das resistências adquiridas. Isso hoje pode até não ser tão importante para você, ser uma coisa mais eventual, em caso de um antibiograma super resistente. Mas isso está se tornando uma rotina na medicina veterinária e vai aumentar ainda mais. Então, esteja preparado para casos de terapias bastante complexas. Terapias bastante complexas, refratárias a tratamentos, estão sendo cada vez mais comuns na medicina veterinária. Bom, e se você gostou desse conteúdo e quer receber mais, não deixa de seguir a gente aqui no ATB Navete. Aqui você vai encontrar conteúdos de alta qualidade sobre o uso racional de antibióticos, interpretação de exatas, de antibiogramas. E esses são um dos maiores problemas na saúde mundial. Então, corre agora. Nós, médicos veterinários, temos um papel fundamental sobre o uso racional e preservação das drogas antimicrobianas na medicina veterinária e na saúde única também.